A CIDADE NO BRASIL Beleza, tô aqui, Merlin. Pretty good, hein? Extraordinary! Ele é doidinho, esse cara. Vai me dar aí algum presente por ter completado a missão? Já achei todas as ferramentas. Ah! Eu tô pensando em ir pescar, pra ver qual é. Como é que é a parada de pescar? Nossa senhora, ele fala muito. Magnificent! Tá. Aí!